Tem três processos, 48.500, 33.86, 2011, 68 e 14.45, 2012, 44. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão da referência periódica da Companhia Piratininga de Força e Luz, bem como para estabelecer os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC, dos conjuntos da referência periódica constitucional para o período de 2013 a 2015. Diretor relata o doutor Divaldo Santana. Começa a leitura a partir do item 5. Em 19 de 4 de 2012, no meio de ofício, a SRD apresentou à CPFL e Piratininga proposta preliminar de limite para os indicadores DEC e FEC. Em 22 de 5, realizada na SRD, reunião prevista no cronoma do processo, na qual a CPFL apresentou suas considerações em relação à proposta. Em 23 de 5, no meio de correspondência, a CPFL apresentou sua manifestação com sua conta a proposta de limite de DEC e FEC. Em 22 de 5, 2012, a gestionária caminhou as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. Em 25 de 6, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à empresa e ao Conselho de Consumidores. Em 3 de 7, ambos trouxeram suas contribuições à proposta preliminar, que foram avaliadas e, quando pertinentes, incorporadas à nota técnica 212 da SRE, que detalhe a proposta de revisão tarifária da CPFL e Piratininga ser submetida à audiência pública. A SRD, para o caso do DEC e FEC, fez sua proposta em meio da nota técnica 89 de 18 de 6 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 3 e 4, opinando pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, paráfro 3º da Lei nº 9.42796. Indo direto para o item 11, o fator X a ser considerado na proposta de audiência pública para a CPFL e Piratininga é de 1,15%, e no caso específico não tem o XPD igual a zero, isso vai ser visto mais adiante, significa que esse valor mesmo vai ser acrescentado nos anos subsequentes do X relacionado à qualidade, dependendo do que acontecer com o DEC e o FEC. O efeito tarifário médio para os consumidores, conforme nota técnica 212 das SRE, é de menos 8,18%, com a composição que está no item 13. O reposicionamento tarifário foi de 3,40%, significa que a receita requerida é menor do que a verificada, e os componentes financeiros, foi adicionado um componente financeiro negativo de 1,64%, e incluído do reajuste anterior um também negativo maior do que 1,64% e 3,14%. Aí tem uma equaçãozinha, o que é que resulta no 3,18%, que também é visto de forma gráfica. Então, o efeito médio para os diversos subgrupos, com detalhe, aí no texto do item 16 está escrito subgrupo B2 e B3, mas o que está escrito vale apenas para o subgrupo B2, a explicação para a queda menor, que é devido à alteração da forma de cálculo da tarifa da classe rural baixa tensão e demais classes, que a partir da publicação do submodo 7.3 do correto, passa a ter como meta 70% e 100% da tarifa do consumidor, o 100% é no caso do B3. Aí tem a explicação para o demais, e no final do parágrafo, a alteração representa um terço em direção à meta de 70%. Em relação ao B3, a classe foi considerada a meta de 100% da tarifa do consumidor residencial. A proposta aqui vai ser submetida à audiência pública, pode ser que na volta da audiência pública tenha alguma mudança. Aí já dei a explicação para o X, que é 1,15, com 0 do componente T, tem que esperar os demais anos para ver o que acontece com o DEC e o FEC. E a explicação da razão do reposicionamento tarifário, que tem a ver com o equilíbrio econômico, que não seria esse reposicionamento, foi negativo em 3,40%, porque a receita requerida foi menor do que a receita verificada. Aqui o quadro com os diversos componentes desse processo de revisão, e o detalhe que está explicado mais adiante da CCC, nesse caso positivo, porque tem que levar em conta que a revisão é como se ela estivesse sendo feita no ano passado. Se fosse este ano, a CCC teve um decréscimo bastante considerável. Transmissão aumentou, o impacto na revisão de 1,14%, com a participação da só rede básica, 7,48%. Aliás, no texto do voto, o número está como se fosse 8,3%, se eu não me engano, mas é certo, é 7,48%. Compra de energia reduziu bastante, com o impacto negativo, de 1,48%. No processo de revisão, e a parcela B, com a enorme contribuição no processo de revisão, com a redução de 6,60%. Maior parte explicada pelos 3,84% da remuneração, que se deve à redução do OOC, de 9,95% para 7,5%. Aí o item 25 tem a explicação para o que aconteceu para a parcela A, que eu já falei não só da parte da rede básica, como também da CCC. Também o item 28 fala sobre a redução de 1,48%, pontos percentuais, aliás, no custo da energia comprada. E a parcela B, itens 29 e 30, também já disse adiante as razões da redução em 6,60%, que é a taxa de remuneração, explicada pela redução do OOC. Os componentes financeiros. Tabela a seguir, resumo os componentes financeiros considerados na revisão. Entre os valores negativos, destaque-se a neutralidade dos encargos setoriais e o repasso da sobrecontratação. Dentre os positivos, destaque-se os subsídios, em especial os destinados aos consumidores de fontes incentivadas, e os destinados ao cooperativo da educação rural, bem como os custos com a implantação do manual do controle patrimonial. No caso da CPFL Piratininga, pouco mais de 12 milhões de reais. Aí tem o quadro com os diversos componentes. Com relação ao déficit do Luiz Pratoso, vale ressaltar que a última oportunidade que eu mesmo será considerado como componente financeiro é a revisão tarifária agora do presente ciclo. E aquela explicação para os subsídios que agora adquirem uma característica particular no cálculo da tarifa e os gráficos que mostram a composição da receita com e sem os tributos. Item 35. Embora processada em atraso, a revisão tarifária da CPFL Piratininga tem vigência desde a data prevista no contrato de concessão, que é 23 de 10 de 2011, com o objetivo de tornar neutra a postergação da revisão tarifária. Será apurado um componente financeiro a partir da diferença entre as tarifas prorrogadas que foram aplicadas e a queda definida na revisão tarifária que deveriam ter sido aplicadas vezes o mercado de referência do reajuste tarifário de 2012. É assim que temos feito para todos os casos. E aos itens 36 e 37, explico como isso está sendo proposto para efeito da audiência pública. E lá no 38, o principal objetivo da forma proposta é evitar o efeito de sobe e desce de oscilação na tarifa. Por isso, acatei a sugestão da SRE que o valor financeiro será considerado de forma progressiva no reajuste subsequente, que resultaria em reajustes tarifários menores e amortecidos por haver um montante financeiro mais negativo a cada ano, sendo considerado nas tarifas, assim que está sendo submetido em audiência pública. Passamos ao caso do DECFEC. A proposta do limite para o indicador de qualidade para os conjuntos da CPFL Piratininga foi obtida a aplicação da metodologia comparativa, conforme descrito na nota técnica 89 da SRD. Em sua manifestação, a CPFL Piratininga propõe a manutenção dos limites do indicador de continuidade DECFEC dos conjuntos da unidade consumidora, bem como dos limites globais para o triênio de 2013 a 2015. Suponho que seja mantido nos patamares de 2012, que não foi acatado pela SRD. Verificando os resultados apurados dos indicadores de continuidade da distribuidora por ano 2011, observam os valores de 6,88 horas para a DEC e 5,22 horas para o FEC. A proposta apresentada pela ANEL para os indicadores de 2015 foi de 7,19 horas para o primeiro e 6,40 horas para o segundo. Ou seja, a empresa tem uma folga, porque os limites estabelecidos pela ANEL são maiores do que o que a empresa já alcança, mas é assim mesmo que está previsto desde o início do contrato de concessão e na equação que calcula. A empresa solicitou a construção de dois novos conjuntos devido à construção de duas novas subestações. Subestações do Diaí, Caxambu, Subestação Sorocaba 6, São Bento. A SRD acatou a reconfiguração, uma vez que a mesma estava em acordo com os critérios de formação dos conjuntos definidos no PRODIST. E aí tem os gráficos com o que acontece com o DEC e FEC. Em relação aos limites propostos para 2013 a 2015, a proposta propõe uma redução média geométrica de 2,67% para o DEC e 2,48% para o FEC. As barras são os valores realizados e alinham os limites. Um caso e outro. Indo direto para o dispositivo. Do exposto do que conta dos processos alistados, votos pela promoção de adenção pública no período de 12 de julho a 17 de agosto de 2012, com sessão presencial, sessão ao vivo presencial no dia 16 de agosto, na cidade de Sorocaba, pela publicação do seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o primeiro aumento da revisão tarifária da CPFAR e Pílido de Niga, relativo ao terceiro ciclo de revisão tarifária, bem como para o estabelecimento do limite indicador e DEC e FEC dos conjuntos da referida constitucionária para o período 13, 16, mas é 15, né? 13, é 15. É o voto. Ok, em discussão. Só uma dúvida, Edivaldo. No item 28, a tabela dos contratos, houve uma migração de energia nova para a energia velha, né? Em que circunstância isso acontece? Porque houve uma redução lá na tabela do IRT, né? Está claro que uma das questões que contribuíram lá para uma menor variação no custo de energia foi que houve uma redução na energia nova, o que não é por si só normal, né? Aí, olhando aqui na tabelinha do item 28, é que houve uma redução do volume de energia contratada para a energia nova e um aumento da energia velha, né? Sugere, então, que houve uma migração de um contato de energia nova para a energia velha. Isso está na direção, então, de reduzir o custo da energia, porque a energia velha é mais barata. A minha dúvida é só em que circunstância ocorre essa migração? Que tipo de... Não sei, Romero. É surpreendente que até uma circunstância positiva, mas eu não sei em que circunstância. Mas é bom até ter explicação. De repente, a gente pode sugerir para outros, né? Que façam a mesma coisa. Não, mas aí você tem razão. A coisa é tão importante que eu não sei. O tocante é a energia velha, houve uma entrada de vários MCSDs que foram pegos pela Pratining. Isso aumentou a proporção. E tiveram algumas questões de cancelamento de contratos de energia nova também. Muitas daquelas usinas que não entraram e que houve decisão de autorizar o cancelamento. A empresa rescindiu alguns contratos de energia nova naquelas circunstâncias de usinas atrasadas. E ela entrou comprando e muito MCSD, que é um volume realmente considerável. Sim. Parece... Ok. Se for olhar também os preços médios da energia nova da superfíria, além de ter reduzido, assim, pela memória, parece-me também menor do que alguns preços médios que a gente tem visto. Isso depende muito em que leilão a empresa compra, né? Então, isso é o caso dela. Tem uma coincidência positiva. Os créditos feitos, inclusive, devem ser um valor mais elevado que baixou. A CCR de energia nova também baixou R$ 8,00 no preço. Então, quer dizer, entraram as novas mais barato um pouco e saíram alguns mais caros aí. Quer dizer, aqui de novo reafirma aquela tese de que realmente a compra de energia, se não é tão não gerenciável assim, né? A empresa tem um espaço relevante para gerenciar esse mix de compra, né? Aqui está um, como foi dito, um movimento positivo, né? E, em alguma medida, dependeu de uma gestão da empresa, né? Exatamente. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu pela promoção de audiência pública no período de 12 de julho, 17 de agosto de 2012, concessão à viva presencial em 16 de agosto na cidade de Sorocaba e para a publicação de seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios de informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da CPFL Piratininga relativo ao terceiro ciclo de revisões tarifárias, bem como para o estabelecimento dos limites de indicadores DEC-FEC, dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016.